não a imprensa nunca atrapalhou o Vietnã quando a imprensa entrou já estava tudo danado já estava tudo danado gente, vocês tem que olhar uma coisa a mídia americana ela sempre teve um relacionamento promíscuo com o poder americano sempre sempre os donos do Washington Post frequentavam os presidentes democratas os donos do Washington Post frequentavam os presidentes democratas tem foto do Ben Bradley jogando golfe com o Kennedy e a Caitlin Graham que era a dona do Washington Post Washington Post o apelido dele é WAPO WAPO a dona do WAPO frequentava a fazenda do Lyndon Johnson no Texas ela era amiga do casal Johnson então essa história de que a imprensa trabalha a conta isso é lorota a imprensa sempre dormiu na cama do governo a imprensa sempre dormiu na cama do governo nos Estados Unidos isso é coisa de quem não conhece o poder americano quem fala uma merda dessa é porque não conhece o poder americano exatamente João Vieira o WAPO é braço da CIA exatamente exatamente se essa ofensiva da Rússia tem jeito de dar certo eu não sei gente olha pessoal vou dizer uma coisa pra vocês eu vou dizer um negócio pra vocês comentar guerra não é pra amador eu daria um péssimo conhecimento comentaria de medicina porque eu não sou médico eu sou profissional da minha área então a gente vai falar as coisas a gente fala de uma forma profissional eu pra falar pra você pra desconstruir o argumento que a imprensa não foi vital no Vietnã pra desconstruir esse argumento eu estudei o negócio eu estudei vou te mostrar por A mais B a imprensa americana ela sempre dormiu na cama do governo sempre tiveram um casinho sempre sempre tiveram um caso sempre o editor-chefe do Washington Post frequentava o Kennedy ia no iate com o Kennedy fumava charuto com o Kennedy jogava golfe com o Kennedy então gente não vem dizendo a imprensa derrubou a guerra conversa a imprensa pulou fora porque ela viu que não dava mais ela virou e falou cara já era a casa caiu eu não posso mais pagar tua conta exatamente comentar uma guerra com a bola rolando não é fácil não mas a gente toca a verdade gente é que o relacionamento no Vietnã o relacionamento do governo com a imprensa foi um relacionamento de amantes acabou o dinheiro a imprensa pulou fora do velho rico essa é que é a verdade o governo era o velho rico e dava grana pra ela chegou uma hora que acabou a grana acabou o amor cara a imprensa não tinha como segurar milai gente não dava para segurar um escândalo como milai não tem imprensa do mundo que segura um abacaxi desse aí não olha só cara vê bem Anderson a opinião pública foi enganada durante uns 5 anos pela imprensa quando teve o tete não tinha como é que você vai segurar cara como é que você vai segurar o negócio como é que você vai segurar o negócio você tá o general tá dando uma entrevista e tem barulho de morteiro lá nas costas dele essa aqui é a verdade não tinha como segurar teve combate no jardim da embaixada americana Saigon tava cheio de cadáveres vietcongues cara como é que a imprensa ia esconder isso aí não tinha mais como esconder cara isso que o pessoal não vê quem fala isso não conhece as fases da guerra do Vietnã são várias fases gente até 64 a guerra é uma de 64 a 65 a guerra é outra 65 a 68 é outra guerra 68 pra frente é mais uma guerra diferente então quem fala isso é porque não conhece se você conhecer a história da guerra do Vietnã você vai falar não é bem assim cara não é desse jeito não é é diferente caso do Vietnã é um caso a porte é um caso a porte vocês tem que estudar bem o caso aí vocês tem que estudar é exatamente a imprensa dorme mas no caso do Vietnã ela segurou a onda do governo até o tete velho não deu mais veio o tete e milai logo na sequência veio o tete e milai cara logo na sequência uma atrás do outro não tem quem segura quem vai segurar um negócio desse aí é que nem hoje a imprensa ela tá apoiando o Zelensky a hora que ela vê que tem ela vai rifar ele numa boa ela vai rifar o Zelensky a estratégia do tete eu acho que foi talvez não tenha sido o efeito desejado inicial o efeito desejado inicial do tete era um levante no Vietnã do Sul era um levante que não aconteceu mas teve um outro indesejado não sei se indesejado ou não que acabou com o apoio porque vocês tem que olhar o seguinte gente a polícia matou estudantes americanos nas universidades nos protestos pouca gente sabe disso a polícia matou estudantes aí ficou um negócio pavoroso né tá Obrigado.